Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Nação colorada! Bora bater um papo sobre o Internacional. Cara, eu tô encantado com um jogador, um reforço que o Inter trouxe, já sabia da qualidade dele, mas ele tá pedindo passagem. Não sei se o Kudê vai conseguir arrumar um lugar no time pra ele. Em cima disso, o time pro jogo contra o Fluminense está definido? Eu tenho lá minhas desconfianças, até porque tem outro jogador que tá crescendo também muito e que tá transmitindo muita confiança pro sistema defensivo. Vamos bater esse papo sobre o Internacional? Vamos lá? Tudo, 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 tudo a partir de agora, neste conteúdo que tenha força de zapei. O meu papo agora é contigo que tem um carro, uma moto ou um caminhão. Tá tudo em dia? Não adianta fingir. Tá sabendo que tem algum probleminha aí de multa, licenciamento, IPVA? Cara, mais cedo ou mais tarde tu vai cair numa blitz e o teu carro pode ser apreendido. Vai ficar sem carro, cara. Por que tu não aproveita a oportunidade e conhece essa empresa aqui que tá comigo já há quase um ano anunciando aqui no canal e ajudando muita gente que tá inscrita aqui no canal? Zapei. Z-A-P-A-Y. O link tá aqui embaixo. Você vai entrar no aplicativo, tá? E vai fazer a consulta. Coloca a placa do teu veículo lá. Vai consultar e aí vai aparecer ali o histórico de dívidas que tu tem com o carro. Se é que tu tem alguma coisa, uma multa perdida que tu não sabe. Aproveita e paga dentro do aplicativo. E aí eu te ajudo. Me ajuda a te ajudar. Baixa o aplicativo de graça, totalmente de graça aqui embaixo e usa o cupom VAGUINHA25 para negociar eventuais dívidas que tu venha a ter em até 12 vezes, tá? No plano 12 vezes, tá? Na condição de pagamento 12 vezes, você inclui lá o cupom VAGUINHA25, VAGUINHA25 e tem 25% de desconto nas taxas. Zapei. Bruno Henrique, eu tô encantado com esse jogador. E a evolução física dele, esse é um assunto também do conteúdo, a parte física do time, a evolução física do Bruno Henrique que chegou em final de temporada, né? Depois de férias, a evolução é constante. O que esse cara jogou contra o São Paulo não tá no mapa. O Bruno Henrique tomou conta da meiuca com a ajuda do Rômulo, é verdade, que entrou com um vigor físico muito, muito forte. Mas o Bruno Henrique, ele fazia movimentos de defesa. Quem tava no jogo, pra quem tá no estádio, é mais fácil pra pra analisar e pra comentar. O Bruno Henrique fazia aquela, aquele primeiro combate de marcação, quando o São Paulo tentava fazer alguma troca de passes, em alta velocidade, com muita intensidade, o Bruno Henrique encurtava o espaço do adversário. Isso às vezes não aparece, cara. Isso às vezes pra quem tá em casa, vendo pela televisão, isso não aparece. Mas esse é um trabalho fundamental pro time ter superioridade, inclusive física, dentro do jogo. E o Bruno Henrique vem rasgando, cara. E aí eu entro pra falar de bola. Ah, Vaguinha, isso aí é papo furado, ajuda na marcação e tal. Não, não é. Mas tu quer falar de bola? Ele joga o fino da bola. O fino da bola. Eu sempre uso uma expressão, quem me segue há mais tempo sabe, o jogador que não tem medo da bola. O jogador que fica com a criança e que espera o melhor momento pra acertar um passe. E o passe dele é preciso. O passe curto e o passe longo. A inversão que também ganha jogo, que também mexe com a estrutura do sistema defensivo. O Bruno Henrique tá jogando demais. Mas qual é a função do Bruno Henrique aqui hoje? Exatamente a mesma do Charles Arangues, tá? Então, no momento, nesta posição, não tem vaga pra ele no time. Tem que acompanhar a situação do Johnny, que tá com problema no tornozelo, mas é outro tipo de jogador. É outro tipo de jogador. O Bruno Henrique, ele não tem, talvez, o poder de marcação que é necessário para um primeiro volante. Que é um combate mais duro, uma chegada um pouco mais forte, uma intensidade maior, inclusive, que é a que ele tem neste momento. Talvez ele não tenha isso muito mais bola que o Johnny, não dá pra comparar. Mas o Johnny, eu reconheço a importância que ele tem nesse time do Eduardo Cudê. Então, vai ser difícil encontrar um lugar para o Bruno Henrique. Mas eu não duvido de nada do Cudê. E agora eu entro em outro assunto, que é o time para o jogo contra o Fluminense. Será que o time é Rochê, Bustos, Vitão, Mercado e René? Johnny, Arangues, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Ener Valencia, que é o time que tá na boca do povo? Não sei. Não sei. Especialmente para o jogo de ida contra o Fluminense, eu tenho dúvidas se o Cudê não vai colocar um esquema diferente para aproveitar o melhor momento de um outro jogador, que é o Hugo Malho, que eu tô falando aqui, já falei. Jogador fantástico, com uma consciência tática absurda e técnica de homem de defesa que possui tempo de bola, leitura de jogo, comanda sistema defensivo. Daqui a pouco um 3-5-2 com Hugo Malho, Vitão e Mercado, Bustos e René e ele tirando o Maurício do time. Não sei. Pra mim, o time que joga contra o Fluminense no Rio de Janeiro é um mistério. É um mistério, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas e eu tenho certeza que o Cudê tá debruçado em cima de vídeos, enfim, análise de Fluminense. Tenho convicção disso. Eu quero falar também sobre a parte física, cara, porque foi a pauta do primeiro semestre no Inter. O Inter tem uma preparação física bizonha. Era o que nós falávamos. O Inter, que jogou o segundo tempo contra o São Paulo, me deixou de queixo caído com a força dos jogadores, com o ímpeto dos jogadores. O ímpeto dos jogadores. Uma intensidade absurda no segundo tempo, que é o Alan Patrick, cara. O Alan Patrick jogou quase todos os jogos da temporada e 90 minutos em campo. Saiu só nos descontos, um pouquinho antes do tempo regulamentar. Forte, brigador, pelhador. Cara, há uma mudança significativa também na parte física do Inter. Além da qualidade individual dos jogadores que chegaram, e eu citei só dois aqui, né? Bruno Henrique e Hugo Malho. Mas tem Rochê, tem próprio Arangues, que pra mim é uma surpresa. O Arangues pra mim é uma surpresa o que ele tá jogando de bola. E com constância, né? Sem se machucar. Vou até bater na madeira aqui. Enervalência, com o físico animal. O Inter chega muito forte. Muito forte neste momento, de reta final de mês de setembro, onde tem Atlético Paranaense e depois o Fluminense. Chegamos muito fortes. Parte física, que era um problema. Hoje, eu olho pra parte física do time e vejo coisas muito boas, que nos deixam animados, né? Pra ganhar Libertadores da América. Obrigado a todos. Vamos bater no papo aí sobre o Internacional nos próximos conteúdos. Até a próxima. Tchau, tchau!